Música Dezoito horas na capital mariana da fé, os sinos anunciam a hora da ave maria. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra, e o verbo de Deus se fez carne, e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Nós acolhemos a todos os romeiros, devotos da Rainha Padroeira do Brasil, que acorrem ao Santuário Nacional nesta noite de sexta-feira. Acolhemos a você de casa, que nos acompanha através do Aparecida ao vivo, forma a Assembleia orante conosco. De maneira muito particular, nós apresentamos todas as intenções, que foram deixadas aqui na casa de Nossa Senhora, ao longo do dia de hoje, pelos muitos romeiros que por aqui passaram. E rezamos hoje, de maneira particular, em ação de graças, pelos 15 anos do grupo Vida Emaús, de Brusque, Santa Catarina. Estão ladeando aqui o presbitério. Nossa acolhida aos romeiros de Minas Gerais, aos romeiros de Santa Catarina, aos romeiros de São Paulo. A você de perto, de longe, que vem rezar na casa de Nossa Senhora, muito bem-vindo, nossa acolhida fraterna. Rezamos pelos fiéis falecidos. Hoje, o quarto ano de falecimento de Marlene Alves Salvador. A ela, e sua família, as nossas orações, o consolo e a paz aos corações. Hoje, a igreja recorda São João Crisóstomo, doutor da igreja, o doutor da Eucaristia. São João Crisóstomo foi educado por sua mãe. Tinha uma vida assética, mística, espiritual, em sua casa. E, ao mesmo tempo, se desenvolvia culturalmente. Foi mestre espiritual, grande pastor e pregador da igreja. São João Crisóstomo é o doutor da Eucaristia. Faleceu no século V. Queremos louvá-lo como testemunho de fé cristã. Queremos celebrar, porque estamos na casa de Nossa Senhora. Preside a nossa Eucaristia, o missionário redentorista, Padre Diego Antônio. A quem nós acolhemos junto, a equipe celebrativa. Fiquemos todos em pé e semos nossa Eucaristia, cantando a uma só voz. Sim, irei ao altar do Senhor, Deus, a minha alegria. Sim, irei ao altar do Senhor, Deus, da minha alegria. Fazei justiça, meu Deus, defendei-me contra a gente impiedosa. Do homem perverso e mentira, do homem perverso e mentiroso. Libertai-me, ó Senhor. Sim, irei ao altar do Senhor, Deus, da minha alegria. Sois vós, o meu Deus, meu refúgio, por que me afastais? Por que ando tão triste e abatido pela opressão do inimigo? Sim, irei ao altar do Senhor, Deus, da minha alegria. Enviai a vossa luz, vossa verdade. Elas serão o meu guia. Que me levem ao vosso monte santo, até a vossa morada. Sim, irei ao altar do Senhor, Deus, da minha alegria. Sim, irei ao altar do Senhor, Deus, da minha alegria. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao santuário. Acolhemos a todos com alegria, na casa da mãe aparecida, e a nossa saudação se estende também a você, que reza conosco, através dos meios de comunicação. Sempre é uma grande alegria estar na casa de Maria. Mas para celebrarmos dignamente os santos mistérios, vamos reconhecer os nossos pecados. Por isso, invoquemos com confiança a misericórdia do Pai. Confesso a Deus Todo-Poderoso, E a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, por pensamentos, palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha culpa, minha culpa, minha tão grande culpa. E peço a Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados, e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tem de piedade de nós todos. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Oremos. Ó Deus, força dos que esperam em vós, quisestes que o Bispo São João Crisóstomo brilhasse por sua admirável eloquência e coragem nas tribulações. Concedei que, instruídos por seus ensinamentos, sejamos fortalecidos pelo exemplo de sua invencível constância. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos, os séculos. Amém. Liturgia da Palavra. A Palavra é a luz que nos ilumina por dentro. Nos faz progredir na vida de amor e alcançar o céu. Ouçamos. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, pregar o Evangelho não é para mim motivo de glória. É antes uma necessidade para mim, uma imposição. Ai de mim, se eu não pregar o Evangelho. Se eu exercesse minha função de pregador por iniciativa própria, eu teria direito a salário. Mas como a iniciativa não é minha, trata-se de um encargo que me foi confiado. Em que consiste, então, o meu salário? Em pregar o Evangelho, oferecendo-o de graça e sem usar os direitos que o Evangelho me dá. Assim, livre em relação a todos, eu me tornei escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Com todos, eu me fiz tudo, para certamente salvar alguns. Por causa do Evangelho, eu faço tudo para ter parte nele. Acaso não sabeis que os que correm no estádio correm todos juntos, mas um só ganha o prêmio? Correi de tal maneira que conquisteis o prêmio. Todo atleta se sujeita a uma disciplina rigorosa em relação a tudo e eles procedem assim, para receberem uma coroa corruptível. Quanto a nós, a coroa que buscamos é incorruptível. Por isso, eu corro, mas não à toa. Eu luto, mas não com quem dá murros no ar. Trato duramente o meu corpo, eu o subjugo, para não acontecer que depois de ter proclamado a boa nova aos outros, eu mesmo seja reprovado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Quão amável, ó Senhor, é vossa casa. Quão amável, ó Senhor, é vossa casa. Minha alma desfalece de saudades e anseia pelos átrios do Senhor. Meu coração e minha carne rejubilam e exultam de alegria no Deus vivo. Quão amável, ó Senhor, é vossa casa. Mesmo o pardal encontra abrigo em vossa casa E a andorinha ali prepara o seu ninho Para nele seus filhotes colocar Vossos altares, ó Senhor, Deus do universo Vossos altares, ó meu Rei e meu Senhor Quão amável, ó Senhor, é vossa casa. Felizes os que habitam vossa casa Para sempre haverão de vos louvar Felizes os que em vós têm sua força E se decidem a partir quais peregrinos Quão amável, ó Senhor, é vossa casa. O Senhor Deus é como um sol É um escudo E largamente distribui a graça e a glória O Senhor nunca recusa bem algum Àqueles que caminham na justiça. Quão amável, ó Senhor, é vossa casa. Aleluia 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 Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Lucas Glória a vós, Senhor Naquele tempo, Jesus contou uma parábola Salva aos seus discípulos Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre Todo discípulo bem formado Será como o mestre Por que o mestre? Porque vês tu o cisco no olho do teu irmão E não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer a teu irmão? Irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho Quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita Hipócrita Tira primeiro A trave do teu olho E então poderás enxergar bem Para tirar o cisco do olho do teu irmão Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Podemos nos sentar Que as palavras do Santo Evangelho Perdoem os nossos pecados Amém Meus queridos irmãos e irmãs Devotos, Romeiros Peregrinos da Mãe Aparecida Presentes aqui no Santuário Receba nossa saudação carinhosa Fraterna Amiga E a nossa saudação também se estende a você Que reza conosco através dos meios de comunicação Nosso portal A12.com Aplicativo Aparecida E as redes sociais do Santuário Nacional Saúdo os nossos leitores Ministros Querido irmão André Missionário Redentorista Que nos anima Nesta Eucaristia Ao Edmar Nosso músico Que nos ajuda a cantar e a rezar Sejam todos bem-vindos Celebrando esta memória litúrgica De São João Crisóstomo Conhecido na história da igreja Como O Boca de Ouro Queremos recordar a maior riqueza da igreja Que é a palavra de Deus A palavra anunciada A palavra proclamada A palavra vivida A palavra que é transmitida a nós Através da igreja Meus queridos irmãos e irmãs A vida de São João Crisóstomo Revela a todos nós Este grande pregador da palavra Não apenas do conhecimento intelectual Das letras do evangelho Mas ele nos ensinou a viver a fé A partir dos ensinamentos de Jesus Esta é a beleza de anunciar a palavra A letra pela letra Ela se torna morta Mas para que se transforme em palavra de Deus Em ensinamento do céu Nós precisamos ler A Bíblia não é enfeite Para estar nas estantes das nossas casas A Bíblia não deve ficar aberta Em cima da mesa Juntando poeira A Bíblia deve ser lida Estudada Rezada E acolhida Em nosso coração Aí sim Ela se torna A sapiência de Deus Esta palavra Que vem para Para alimentar O nosso coração São João Crisóstomo Nos fala Desta sabedoria de Deus Que nos visita Através da palavra Esta sabedoria de Deus Que se revela Que é comunicada Ao nosso coração Como uma iluminação Que vem de Deus Por isso Que o mês de setembro Mês dedicado A palavra de Deus Quer recordar Também ao nosso coração A importância Que a palavra Deve exercer Em nossa Caminhada de fé Assim como O apóstolo Paulo Que ouvimos Na primeira leitura Ele dizia Ai de mim Se não Anunciar O evangelho A proclamação Da palavra De Deus Deve ser Uma obrigação Para todo Cristão Todos nós Somos Missionários E discípulos De Jesus E somos Responsáveis Pela Transmissão Dos valores Do reino De Deus Você que é papai E mamãe Deve ensinar Também o seu filho A ler a bíblia A viver a fé Deve ensinar O seu filho A rezar A amar A igreja Nós por exemplo Com quem você Aprendeu a rezar Com quem você Aprendeu a amar Jesus Certamente Foi com o seu pai Com a sua mamãe Com seus avós Por isso Que a fé Da igreja É este Grande Tesouro Que é Transmitido De geração Em geração Atravessando Os séculos Os milênios Por isso Que a palavra De Deus Sempre é Viva E Eficaz E mesmo Um livro Escrito Há mais De dois mil Anos Ele se Torna Atual Porque ele É vivo É um Organismo Vivo E vem Para nos Trazer A vida Divina Que vem De Deus Que é Jesus Por isso Que Jesus É o evangelho Do pai É a boa Notícia É a novidade É o reino De Deus Que é Anunciado Para todos Os povos Nações Raças Raças Culturas Ide Pelo mundo Inteiro E a todos Anunciai O evangelho Meus queridos Irmãos Irmãs A palavra Evangelho Significa Novidade Boa notícia Como é bom Falar coisas Boas Para as pessoas Não é Como é bom Transmitir Para outra Pessoa Algo bom Que aconteceu Conosco Eu comprei Um carro Consegui Comprar A minha Casa Própria Consegui Pagar A minha Dívida Que eu Precisava Tanto Estou Organizando Para fazer Uma viagem Dos meus Sonhos Eu fui Curado De um Câncer Eu venci Uma doença Uma enfermidade Como é bom Falar Coisas Boas Tudo isto É um Evangelho É uma Boa notícia Que não Deve ser Guardada Mas deve Ser Anunciada Deve ser Proclamada Deve ser Dividida E multiplicada Por isso Meus queridos Irmãos Irmãs A palavra De Deus Não pode ser Guardada Dentro De um Livro Ela deve Tornar Vida Dentro De nós Dentro Do nosso Coração Como a Semente Que cai Na terra Boa Para Produzir Os seus Frutos E o que Nós aprendemos Da palavra De Deus Os Ensinamentos Para viver Bem Para viver Em comunidade Os valores Necessários Para o Reino De Deus O perdão A justiça O bem Comum A fraternidade A justiça Social Mas sobretudo A fé Porque é Através Da fé Na palavra Que nós Alcançamos A vida Eterna Chegamos No evangelho Jesus Conta Uma parábola Aos seus Discípulos Pode um Cego Guiar Outro Cego Os dois Vão cair Num buraco Então Jesus Diz assim Olha Antes de você Cuidar da vida Do outro Olha primeiro Para a sua Própria Vida Antes de você Criticar O outro Veja se você É um bom Exemplo Por que Quem tem Teto De vidro Deve tomar Cuidado Nós não Devemos Atirar Pedras Sendo que O nosso Telhado É frágil Por isso Tome Cuidado Com a Mesma Medida Que você Medir Você Também Será Medido Com a Mesma Régua Que você Julgar Você Também Será Julgado Por isso Que Jesus Vem chamar A nossa Atenção Para uma Verdadeira Coerência De vida Nós Não podemos Ser hipócritas O que Faz um Hipócrita Ele Falseia A sua Própria Fé É uma Maneira De prostituir A própria Religião É você Se parecer De um Modo Mas agir De outro Você Fala Uma Coisa Mas vive Outra Realidade Totalmente Diferente E Jesus Ficava Enfurecido Com os Fariseus Por causa Da sua Hipocrisia Nós Não Podemos Ser Cristãos Hipócritas Devemos Nos esforçar Para ser Cristãos Verdadeiros Segundo Os Ensinamentos De Jesus Por isso Vamos Viver O Evangelho Vamos Viver A Palavra De Deus Você Que veio De longe Enfrentou Muitas Horas No Trânsito No Carro No Ônibus Para vir Até Aparecida Rezar No Santuário Você Veio Para Viver A Palavra De Deus E Esta Palavra Deve Chegar Até O Seu Coração Por isso Devemos Sempre Abrir A Nossa Vida Para A Graça De Deus Esta Graça Transbordante Que Alcança Também A Nossa Existência Vamos Pedir A Mãe Aparecida Mãe De Deus E Nossa Mãe Mulher Acolhedora Da Palavra De Deus Que Ela Também Nos Ensine A Acolher Os Ensinamentos De Jesus E Praticá-los Em Nossa Vida E Assim Como Maria Nós Também Queremos Ser Discípulos Missionários Do Reino De Deus Rogai Por Nós Santa Mãe De Deus Para Que Sejamos Dignos Das Promessas De Cristo Fiquemos De Pé A Deus Apresentemos As Nossas Preces E A Cada Pedido Vamos Dizer Juntos Senhor Deus Da Vida Ouvir Nos Senhor Deus Da Vida Ouvir Nos Santificai Nosso Coração Para Que Ele Seja Sempre Dado A Servir No Amor E Manifestar Os Mesmos Sentimentos De Vosso Filho Senhor Deus Da Vida Ouvir Nos Guiai Vosso Povo Sob A Luz De Vosso Santo Espírito Para Que Testemunhe Vosso Amor E Vosso Reino Senhor Deus Da Vida Ouvir Nos Dá Nos Sensibilidade Para Perceber As Necessidades De Nossos Irmãos E Irmãs E Ajudá-los Com Dedicação E Generosidade Senhor Deus Da Vida Ouvir Nos Ó Deus Todo Poderoso Acolhei As Nossas Preces Que Confiantes Os Apresentamos Por Cristo Nosso Senhor Amém Liturgia Eucarística Partilhar E Agradecer É o Momento Do Nosso Ofertório Você Que Está Aqui No Santuário Deseja Fazer A Sua Oferta Basta Se Aproximar Dos Cofres Espalhados Ao Longo Dos Corredores E Aí Fazer O Seu Ofertório Desejar Nosso Muito Obrigado Pela Sua Generosidade E Cuidado Para Com A Casa De Nossa Senhora Você Que Nos Acompanha De Casa Faça Parte Da Família Dos Devotos Enquanto Nós Ofertamos Juntos Nós Cantamos Bendito Sejais Senhor Deus Do Universo Pelo Pão Que Recebemos Da Vossa Bondade Fruto Da Terra E Do Trabalho Do Homem Que Agora Vos Apresentamos E Para Nós Se Vai Tornar Pão Da Vida Bendito Seja Deus Para Sempre Bendito Sejais Senhor Deus Do Universo Pelo Vinho Que Recebemos Da Vossa Bondade Fruto Da Videira E Do Trabalho Do Homem Que Agora Vos Apresentamos E Para Nós Se Vai Tornar Vinho Da Salvação Bendito Seja Deus Para Sempre Orai Irmãos Irmãs Para Que Este Sacrifício Meu E Vosso Seja Aceito Por Deus Pai Todo Poderoso Receba O Senhor Por Tuas Mãos Este Sacrifício Para Glória Do Seu Nome Para O Nosso Bem E De Toda A Sua Santa Igreja Ó Deus Possa Agradar Vos O Sacrifício Oferecido Com Alegria Na Comemoração De São João Crisóstomo Fazei Que Por Sua Exortação Também Nós Vos Entreguemos Totalmente O Nosso Louvor Por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor Esteja Convosco Ele Está No Meio De Nós Corações Ao Alto O Nosso Coração Está Em Deus Demos Graças Ao Senhor Nosso Deus É Nosso Dever E Nossa Salvação Na Verdade É Digno E Justo É Nosso Dever E Salvação Dar Vos Graças Sempre Em Todo Lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno E Todo Poderoso Por Cristo Senhor Nosso Vós Nos Concedeis A Alegria De Celebrar A Memória De São João Crisóstomo E Fortaleceis A Vossa Igreja Com Exemplo De Sua Vida O Ensinamento De Sua Pregação E O Auxilio De Suas Preces Por Isso Com A Multidão Dos Anjos E Dos Santos Entoamos O Hino Da Vossa Glória Cantando A Uma Só Voz Santo 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 Senhor Deus Do Universo Santo 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 Senhor Deus Do Universo O céu E a Terra Proclamam Vossa Glória Osana 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 Nas alturas Osana Osana Nas alturas Na 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 Verdade Ó Pai Vós Sois Santo Fonte De Toda Santidade Santificai Pois Estes Dons Derramando Sobre Eles O Vosso Espírito Afim De que se Tornem Para Nós O Corpo E o Sangue De Nosso Senhor Jesus Cristo Enviai O Vosso Espírito Santo Estando Para Ser Entregue Abraçando Livremente A Paixão Jesus Tomou Pão Pronunciou A Benção De Ação De Graças Partiu E O Deu A Seus Discípulos Dizendo Tomai Todos E Comei Isto É O Meu Corpo Que Será Entregue Por Vós Do Mesmo Modo No Fim Da Ceia Ele Tomou Cálice Em Suas Mãos E Dando Graças Novamente O Entregou A Seus Discípulos Dizendo Tomai Todos E Bebei Este É O Cálice Do Meu Sangue O Sangue Da Nova E E Eterna Aliança Que Será Derramado Por Vós E Por Todos Para Remissão Dos Pecados Fazer Isto Em Memória De Mim Mistério Mistério Da Fé Anunciamos Senhor A Vossa Morte E Proclamamos A Vossa Ressurreição Vinde Senhor Jesus Celebrando Pois O Memorial Da Morte E Ressurreição Do Vosso Filho Nós Os Oferecemos Ó Pai O Pão Da Vida E O Cálice Da Salvação E Vos Agradecemos Porque Nos Tornaste Dignos De Estar Aqui Na Vossa Presença E Vos Servir Aceitai Ó Senhor A Nossa Oferta Suplicantes Os Pedimos Que Participando Do Corpo E Sangue De Cristo Sejamos Reunidos Pelo Espírito Santo Num Só Corpo O Espírito Nos Una Num Só Corpo Lembrai Vos Ó Pai Da Vossa Igreja Que Se Faz Presente Pelo Mundo Inteiro Que Ela Cresça Na Caridade Em Comunhão Com Papa Francisco Com Nosso Bispo Orlando Os Bispos Do Mundo Inteiro Os Presbíteros Os Diáconos E Todos Os Ministros Do Vosso Povo Lembrai Vos Ó Pai Da Vossa Igreja Lembrai Vos Também Na Vossa Misericórdia Dos Nossos Irmãos E Irmãs Que Adormeceram Na Esperança Da Ressurreição E De Todos Os Que Partiram Desta Vida Acolhei-o Junto A Vós Na Luz Da Vossa Face Concedei-lhes Ó Senhora Luz Eterna Enfim Nós Os Pedimos Tende Piedade De Todos Nós E Dai-nos Participar Da Vida Eterna Com a Virgem Maria Mãe De Deus São José Seu Esposo Os Apóstolos São João Crisóstomo E E Todos Os Santos Que Neste Mundo Viveram Na Vossa Amizade Afim De Vos Louvar E Glorificar Por Jesus Cristo O Vosso Filho Por Cristo Com Cristo E Em Cristo A Vós Deus Pai Todo Poderoso Na Unidade Do Espírito Santo Toda Honra E Toda Glória Por Todos Os Séculos Am 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 Senhor Nos Comunicou Seu Espírito Com A Confiança E A Liberdade De Filhos E Filhas Digamos Juntos Pai Nosso Que Estais Nos Céus Santificado Seja O Vosso Nome Venha A Nós O Vosso Reino Seja Feita A Vossa Vontade Assim Na Terra Como No Céu O Pão Nosso De Cada Dia Nos Da Hoje Perdoai Nos As Nossas Ofensas Assim Como Nós Perdoamos A Quem Nos Tem Ofendido E Não Nos Deixeis Cair Em Tentação Mas Livrai-nos Do Mal Livrai-nos De Todos Os Males Ó Pai Dá-nos Hoje A Vossa Paz Ajudados Pela Vossa Misericórdia Sejamos Sejamos Sempre Livres Do Pecado Protegido De Todos Os Perigos Enquanto Aguardamos A Feliz Esperança E A Vinda De Nosso Salvador Jesus Cristo Vós Seu Reino Poder E A Glória Para Sempre Senhor Jesus Cristo Dissestes Aos Vossos Apóstolos Eu vos Deixo A Paz Eu Vos Dou A Minha Paz Não Olheis Os Nossos Pecados Mas A Fé Que Anima Vossa Igreja Dá-lhe Segundo Vosso Desejo A Paz E A Unidade Vós Que Sois Deus Com Pai O Espírito Santo Amém A Paz O Senhor Esteja Sempre Convosco O Amor De Cristo Nos Uniu Cordeiro De Deus Que Tirais O Pecado Do Mundo Tende Piedade De Nós Cordeiro De Deus Que Tirais O Pecado Do Mundo Tende Piedade De Nós Cordeiro De Deus Que Tirais O Pecado Do Mundo Dá-nos A Paz Felizes Os Convidados Para A Ceia Do Senhor Eis O Cordeiro De Deus Que Tira O Pecado Do Mundo Senhor Eu Não Sou Digno De Que Entreis Em Minha Morada Mas Dizei Uma Palavra E Serei Salvo É Chegado O Momento Da Nossa Comunhão Aqueles Que Forem Comungar Aproximem-se Dos Ministros Ao Longo Dos Corredores Comungue A Frente Do Ministro Com Atenção E Respeito Em Seguida Dê Lugar A Seu Irmão Para Que Também Ele Possa Fazer A Comunhão Você Que Nos Acompanha Em Casa Faça A Comunhão Espiritual Vamos Nos Unir Em Oração E Prece Enquanto Fazemos O Rito De Comunhão Juntos Nós Cantamos Vós Sois Meu Pastor Ó Senhor Nada Me Faltará Se Me Conduzis Vós Sois Meu Pastor Ó Senhor Nada Me Faltará Se Me Conduzis Graças e louvores Sejam dados A cada Momento Glória ao Pai E ao Espírito Santo Ó Jesus Manso Humilde De Coração Com Presidente Da Nossa Celebração A Oração Depois Da Comunhão Oremos Ó Deus De Misericórdia Concedei Que Os Méritos Recebidos Na Comemoração De São João Crisóstomo Nos Confirme Em Vossa Caridade E Nos Tornem Fieis Testemunhas Da Vossa Verdade Por Cristo Nosso Senhor Amém Momento Da Nossa Consagração A Nossa Senhora Voltando Nosso Olhar Para Imagem De Aparecida Vamos Estender Nossa Mão A Ela E Com Devoção E Fé Consagrar A Nossa Vida Fazer A Nossa Consagração Ó Maria Santíssima Pelos Méritos De Nosso Senhor Jesus Cristo Em Vossa Querida Imagem De Aparecida Espalhais Inúmeros Benefícios Sobre Todo O Brasil Eu Embora Indigno De Pertencer Ao Número De Vossos Filhos E Filhas Mas Cheio Do Desejo De Participar Dos Benefícios De Vossa Misericórdia Prostrado A Vossos Pés Consagro Vos O Meu Entendimento Para Que Sempre Pense No Amor Que Mereceis Consagro Vos A Minha Língua Para Que Sempre Vos Louve E Propague A Vossa Devoção Consagro Vos O Meu Coração Para Que Depois De Deus Vos Ame Sobre Todas As Coisas Recebei-me Ó Rainha Incomparável Vós Que O Cristo Crucificado Deu Nos Por Mãe No Ditoso Número De Vossos Filhos E Filhas Acolhei-me Debaixo De Vossa Proteção Socorrei-me Em Todas As Minhas Necessidades Espirituais E Temporais Sobretudo Na Hora De Minha Morte Abençoai-me Ó Celestial Cooperadora E Com Vossa Poderosa Intercessão Fortalecei-me Minha Fraqueza Afim De Que Servindo-vos Fielmente Nesta Vida Possa Louvar-vos Amar-vos E Dar-vos Graças No Céu Por Toda Eternidade Assim Seja Senhor Esteja Convosco Ele Está No Meio De Nós Por Intercessão De São João Crisóstomo E Pela Intercessão De Nossa Senhora Aparecida Rainha E Padroeira Do Brasil Abençoe-vos Deus Todo Poderoso Pai E Filho E Espírito Santo Amém Pide Em Paz O Senhor Vos Acompanhe Graças A Deus Uma Salva De Palmas A Nossa Senhora Rainha Padroeira Do Brasil A Ela Nosso Louvor Você Que Está Aqui No Santuário Depois Do Cântico Final A Benção Dos Objetos E Das Lembranças E As Persão Com Água Benta Que Ao Redor Do Altar Você Que Está Em Casa Continue Sempre Sintonizado No Santuário Uma Excelente Noite A Você Nosso Cântico Final Chama Viva Da Minha Esperança Este Canto Suba Para Ti Cântico Segura